O símbolo do infinito é uma coisa que todo mundo olha, né, o holístico, quem gosta de espiritualidade, e aí eu fico, e parece sempre uma coisa bonita, né, só que se você está na merda, vai ser infinitamente na merda. Porque o símbolo do infinito é infinitamente um looping de coisa boa e coisa ruim, coisa boa e coisa ruim. Então, qual é o infinito que você quer gerar pra você? Ah, mas agora eu vou começar a pensar positivo. Não é uma questão de pensar positivo. O pensar positivo só vai facilitar o seu processo de pensar. Você não vai resolver o seu problema. Ah, vou ficar aqui pensando positivo e a coisa vai mudar sozinha. Não necessariamente, mas como é que eu olho positivamente pra tudo aquilo que existe na minha vida, e aquilo ainda que seja ruim ou dolorido, como é que eu posso olhar com olhos bons pra aquilo, entender que por alguma razão aquilo está na minha vida, e que lição aquilo quer me trazer. Aí eu começo a perceber que ali tem uma lição, que ali tem consciência, que ali tem Deus, que ali tem o universo, tentando trazer pra mim alguma informação pra ser transformada, transmutada, e superada no sentido de pra que venha uma nova lição. Aí esse é um positivo. Porque aí eu começo a sentir positivo. Eu começo a amar, inclusive, aquilo que me gera alguma dor. Então eu não sou infeliz. Eu sou uma pessoa feliz, em paz, que tem um problema. Porque uma pessoa que é holística, ah, você não tem problema. Não, eu tenho felicidade. Mas tem dia que eu tô triste. Isso não me faz infeliz. Estar triste não me faz ser uma pessoa infeliz. Sim. 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 Obrigado.